Vai começar mais um react galera aqui quem fala o Hakuminho, hoje a gente vai reagir mano ao rap do Yatu Noragami, esse anime é muito louco, quem não assistiu, assisti a primeira temporada, assisti no youtube né mano porque era dublado e até que gostei mano da dublagem, tá top, o nome do som é Deus da Calamidade quem, o dono do canal é o Enigma, acho que eu já reagi esse canal, mas eu tive que apagar muitos vídeos aí mano pra tentar deixar o canal monetizado, foi muito vídeo pra Palama e lembrando aí galera, tô com medo de fazer esse react aqui levão direitos autorais hein, porque não sei o que tá acontecendo com o YouTube, todo react que eu faço de música toma direitos autorais, isso mano, não deixa o canal ser recomendado, seu canal fica, tipo assim, o canal fica estagnado mano os cara não deixa o seu canal crescer, se você ficar tomando tanto direitos autorais, aí o YouTube vê que o seu canal não é relevante e lembrando também galera, se você não é inscrito mano, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha que é muito importante meus parceiros, e bora lá escutar, vamos ver se o negócio tá bom mesmo, bora lá galera e aí e aí e aí e aí quando um desejo surge um dos com ele também nasce os desejos que me faziam era pra que eu matasse se você está na Kalamidade carrega agora comigo mas hoje eu rendendo o meu o antigo realmente eu troquei o meu papel o que eu sou bem insistindo como um Deus de aluguel se me liga claramente o seu clamo foi ouvido cinco hienes recebidos e isso desejo é cumprido o vento entre as margens eu transito entre os lados difícil imaginar nós temos deste nos cruzados e ainda mais ser salvo agradeço Rio enquanto você acreditar eu ainda posso ele existir é é é é é é O que é isso? Mano, o cara tá demais, hein? 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 Mano, o cara tá demais, né? Mano, o cara tá demais, mano? Mano, o cara tá demais, mano? Mano, o cara tá demais, mano? Mano, o cara tá demais, hein? Mano, o cara tá demais, hein? Mano, o cara tá demais, hein? Mano, o cara tá demais, hein?